Ela já tá decidida que vai seguir a vida Ela não quer saber de nada, ela só quer curtir Telefonou pras amigas, os malandro faz fila Ela só quer voltar pra casa quando o sol sair E ela já superou, não quer saber de amor Livre, solta e desapegada pro Zolê voltou E quem perdeu chorou Doida de ginga e tônica rebolando popô Ela tá doida pra descer a noite toda Tá doida pra se envolver, beijar na boca Então é bola a mais E desce aqui pro pai De um jeito tão gostoso que só você faz Ela tá doida pra descer a noite toda Tá doida pra se envolver, beijar na boca Então é bola a mais E desce aqui pro pai De um jeito tão gostoso que só você faz Ela é mais problema que tem Tudo que ela quer cê sabe, nós cem Superou passado, agora tá zen Tá bem resolvido e não quer guerra com ninguém Não quer saber de amor Livre, solta e desapegada pro Zolê voltou E quem perdeu e quem perdeu chorou Doida de ginga e tônica rebolando popô Ela tá doida pra descer a noite toda Tá doida pra se envolver, beijar na boca Então é bola a mais E desce aqui pro pai De um jeito tão gostoso que só você faz Ela tá doida pra descer a noite toda Tá doida pra se envolver, beijar na boca Então é bola a mais E desce aqui pro pai De um jeito tão gostoso que só você faz Ela é mais problema que tem Tudo que ela quer cê sabe, nós cem Superou passado, agora tá zen Tá bem resolvido e não quer guerra com ninguém Ela é mais problema que tem Tudo que ela quer cê sabe, nós cem Superou passado, agora tá zen Tá bem resolvida